Mas nem sei que hora é essa não E aí pessoal, nove horas mais uma vez aí ó Dá aquele likezão lá pra ajudar o canal do Mar E tamo aqui, alumei lá, alumei lá Marcos Vocês conhecem que é isso aí, isso é um porquinho chamado né Ele chegou, era pra nós ter feito o vidro dele quebrado né Marcos Vamos jogar ele lá dentro já já Colocar ele na lama Entendeu? Diferencial quebrou Quebrou Quebrou, o Volvo 440, iShift Eita aí ó, tá pensando que vindo de caminhoneiro aí, deixa eu mostrar aí ó Passou pra trás, coitado, acertou aonde Marcos? O chifre traseiro E aí velho, não achou não? Não Caralho, coitadinho dos meus pés velho, vai entrar aqui no chulé E aí pessoal, não é mole não viu? É madeira menino, na lama Mais uma vez aí nós, na luta Então a gente vai descer esse porquinho agora aqui né Vamos ver o que que os caras fazem, o que eles vão inventar pra descer ele daqui ó Porque no braço não dá não viu? O trem aqui eu acho que é uns 400 quilos, não é não? É mais ou menos por aí, 400 quilos Aí o menino trouxe a talha aqui, não Não tem nem como nós girar aqui, uma girafa aqui, que é uma lama do caralho e o carro tá no mato né? Não tá lá na empresa Na empresa nós temos tudo mais ou menos na condição né? Quebrado o diferencial aí pessoal E aí a gente tá aqui em Alexânia Alexânia, no Goiás aqui Alex City A gente não tá lá na empresa O cara cedeu aqui pra gente guardar o caminhão aqui E agora a gente veio montar Ele trouxe o diferencial pra montar aqui E levar o caminhão Esses dois caminhões aí é da empresa ó O Volvo e o Mercedes O Mercedes dá um 2544 e o E o Volvo iShift O avionil lá fica no prévio porque um arranque soltou aquele negócio Vixe, não sabe onde deu conta pro solar o arranque Ele disse que soltou, nossa É, tem um motorista que eu te compro Ó, só no cubo que no prequita o emprego né mano? Desculpa aí pela vergonha Então faz o seguinte, eu vou lá Carrega